Fala pessoal, beleza? Eu sou o Roberto. E eu sou a Thalia. E a gente vai mandar um mini motorhome que a gente quer viajar pela América do Sul e conhecer mais também do nosso Brasilzão. Então, esse é o nosso carrinho, nosso Adoblo Verde. Olha só como que ela é. É um carro 2008 da Fiat, modelo Adoblo Adventure. Ela tem uma carroceria um pouco maior, né? É um carro de fábrica com seis lugares. Ela é um pouquinho mais alta do que os carros convencionais, né? Que vai facilitar pra gente. Ela já vem já com esse rack original. O pneu também do SEV já fica aqui atrás. Então, isso acaba facilitando aí pra logística, né? Que a gente já colocou um adesivinho aqui da nossa viagem com o Palio. Que a gente passou lá em Vila Agostura, na Rota 40. Foi muito top, né, amor? Foi muito legal. E agora a gente quer mostrar pra vocês o jeito que o carro se encontra. Que basicamente a gente já iniciou o projeto, né? E aí, vamos dar uma olhadinha no estéreo. Então, ele tá todo despenado. Não se assusta, hein, com a bagunça. Bem-vindo à nossa casa. Bem-vindo aí ao nosso... Cadê? Vai ser o nosso teto aí por alguns dias. A nossa ideia aqui é pôr a cama desse lado, né? O porta-pote que a gente já buscou também, hoje, lá na Blue Home. Porta-pote e a Clarabóia, né? Isso. E a Clarabóia também. O porta-pote pra vir aqui também. Então, é pra vir a cama aqui, né? É, vai ficar mais ou menos nessa altura, né? Acho que vai ficar um pouco mais baixo. Mas é mais ou menos isso aqui, a parte da cama. Ela vai abrir. Vai até lá atrás, né? Desse lado aqui, então, a gente vai ter a nossa pia. Com o nosso fogãozinho. Vai ter um armáriozinho ali também, né? Então, tudo a gente vai montar essa semana, teoricamente, né? Pra gente começar a montar aí. A nossa Clarabóia que a gente pegou lá também, igual a gente falou. Então, a gente vai fazer o corte. A gente até tinha feito e colado ali, ó. A gente fez uma meleca lá com cola, né? Que foi essa manta aqui, ó. Mas aí, como a gente ficou, acho que, duas semanas andando, ele descolou com o sol. E foi até bom, né? Porque a gente ia precisar recortar tudo também pra fazer a Clarabóia. É, no final dos contos, a gente teve que fazer igual. Então, né? A gente vai terminar o isolamento térmico ali. A gente vai isolar as janelas. Não falta janela aqui, né? E as baterias, parte elétrica vai ficar lá no cantinho. Aqui em cima vai ficar também a nossa caixa d'água, né? Vou fazer de cano PVC. Aquele cano de 100 ou 150. A placa solar também vai ficar lá em cima. E vai vincular as baterias aí, disjuntor, vai... Porque a gente não vai mexer muito na parte elétrica, tá? A gente só... Na verdade, até a nossa torneira, né? Da pia, ela é carregável, né? Recarregável. Então, não vai ter hidráulica passando por trás. Mas, enfim. Eu vou até deixar uma imagem aqui, um print do projeto aqui que o meu amigo fez. E que, inclusive, vai dar um baita de uma força aqui, porque eu não sou expert nisso, né? Não sei se eu ia fazer. Eu ia ficar meio torto, mas eu ia conseguir fazer. Só que agora, como profissional, vai ficar aquele projeto refinado, né? Aqui a gente, no chão, vai colocar uma chapa de compensado naval. Vai fixar os móveis em cima. É isso, galera. A gente tá bem empolgado. Aqui também a gente quer passar e fazer alguma adaptação pra poder utilizar. Mas é tudo aí no decorrer da carruagem. Não é mesmo? É isso aí. Então, ainda eu quero aproveitar essa semana pra colocar a clara boa. Eu vou fazer vídeo aqui no canal. Vai ter vídeo também na caixa d'água, né? Que a gente vai fazer, provavelmente, essa semana aí também. Muito em breve. Então, se você quer acompanhar um pouco mais do nosso videozinho, né? Se você quer acompanhar nosso rolê também, porque a gente quer viajar por toda a América do Sul e ir até o Ushuaia. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, né? E siga a gente no Instagram também pra acompanhar um pouco mais. É isso aí, nosso projeto catarinense aí, que o nome já vem das antigas, né? Que eu gosto de viajar e aí agora também faz parte aí de nós, né? Como casal. E, principalmente, a gente quer fazer a carreteira austral de Dublú. Então, muitas aventuras estão por vir. Muitas aventuras, espero. Ah, algo importante que a gente não falou, mas a gente quer fazer um projeto que a gente consiga sentar e cozinhar dentro da Dublú. Tá? Então, a carabóia vai ser muito bom, porque ela vai conseguir tirar ali o cheiro de comida. Mas também colocar um arzinho fresco pra dentro e, quando estiver muito abafado, também retirar aquele ar quente, sabe? E o esquema é colocar uma bancadinha que eu consiga sentar e colocar um notebook, porque é ali que eu vou trabalhar. Dali que vai ser a nossa ponte de renda. E o trabalho é que eu já faço aí já mais de oito anos usando o computador. Então, a gente até pode dar uma olhadinha no carro aqui na frente, eu acho que pra fazer um 360 mesmo, né? Esse é o painel da Dublú, que é um modelo antigo ainda, né? Símbolo azul, os novos já vêm, são vermelhos. Aqui a gente tirou o suporte do rádio. Então, a gente vai colocar aqui um MP5 com uma telinha pra facilitar. Então, já passei o cabo da camara de ré, mas tem que instalar ainda, por isso que tá largado aqui, tá? E é isso. Esse é o painel da Dublú clássico, né? Um ar-condicionado pra gente quente a viagem. Ele tem já esse porta-treco aqui em cima. E a gente já viu os projetos de Dublú, eles usam bastante, né? Até a gente pensou em colocar uma travessa pra puxar aqui em cima. Aqui em isolamento térmico, a gente já colocou Land Roche. Land Roche. E talvez a gente coloque aqui um pouco embaixo também, quando a gente for fazer o nosso teto. Mas foi como a Thalia falou. Esse aí é o nosso Mini Motorhome, que nós vamos montar nessa Dublú, Adventure. E se você quiser acompanhar, não perder nenhum vídeo, novidades que a gente vai fazer, se inscreve, né? Se inscreve no canal e deixe seu like. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.